Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês o recurso Limits no AutoCAD então eu tenho aqui um prédio e olha que interessante, eu quero por exemplo criar uma linha fora aqui da área do prédio eu estou clicando aqui, mas está vendo que ele não deixa ele fala aqui, está vendo, Outside Limits por que isso? porque eu estabeleci que eu não quero que desenhe nada fora desse perímetro, então isso é chamado de Limits, então o comando Limits que é esse cara aqui, Limits ele serve para isso você vai delimitar uma área que fora dela você não consegue desenhar então se eu colocar Off o que é Lean Off e se eu desenhar, ele deixa se eu pegar agora por exemplo o comando Limits dar um Enter e colocar On e tentar desenhar ele fala fora dos limites então como é que eu defino o limite então, primeira coisa você faz um retângulo então você vai pegar aqui o retângulo e você vai definir aqui primeira coisa, vou dar o comando Limits e vou colocar Off aí eu pego aqui o retângulo e defino a área que eu quero aí eu dou o comando Limits e aí ele fala o seguinte especifique o lado mais baixo esquerdo então, aqui clico aqui e aí ele fala é como se você subisse um retângulo especifique o lado mais alto direito é aqui pronto agora tudo que eu for desenhar por exemplo ele permite porque o comando não está ativo então eu dou o comando Limits e coloco On agora tudo que eu for desenhar ele não deixa então isso é útil para você não ter nenhuma sujeira fora da sua área principal de desenho então é isso até a próxima